Música Câmera mais especial dia da criança, oferecimento Arte Festa, conheça essa loja e faça festa Loja Alfabeto, vestindo criança como criança Didio Refrigerantes, tamo junto Colégio Terra Nova Chiquinho Sorvetes Porto Velho Shopping, é muito mais sabor Leite Fresquinho, produzido com leite de vacas felizes Escola de Música Vila Lobos O primeiro dia na escola Para a criança é um passo tão difícil Ter de deixar a mamãe ou o papai na porta da sala E encontrar pessoas que nunca viu antes É um processo que parece ser dolorido para a criança E também para a família Como mãe, a nossa principal preocupação Além do ensino, é a questão da segurança Porque quando nós somos mães, principalmente pela primeira vez Temos a preocupação de que nosso filho não deva sofrer nenhum perigo Correr nenhum perigo E quando deixamos em um local que para nós é desconhecido ainda É bem assustador E nesse processo, a escola tem um papel fundamental de receber essa criança e passar toda a confiança que ela e que a família precisam Aqui a gente faz um trabalho, inclusive de conscientização dos próprios pais Por exemplo, procure deixar seu filho na porta da sala de aula Não entra Não entra Não entra por quê? Porque se você entra, fica difícil você quebrar esse vínculo A despedida é mais dolorosa quando o pai está dentro da sala de aula Quando o pai sai e uma criança começa a chorar Acontece uma reação em cadeia na sala Principalmente no maternal Todo mundo começa a chorar Então, a gente fala, lá fora, entrega a criança, a gente recebe No decorrer do processo, você vai se afastando da sala de aula Até você chegar no portão E ela ir sozinha Se dirigir para a sala de aula sozinha Até de começar a ter confiança na escola, no professor Nas pessoas que trabalham, leva um certo tempo Que é o tempo de adaptação Os próprios pais têm que também confiar na instituição Entendeu? De sair e falar assim Não, meu filho está em boas mãos Então eu posso trabalhar tranquilo Porque ele vai ficar bem É difícil, mas ele tem que tentar Acho que buscar ser um pouco mais racional Entender que isso é um momento importante da vida do filho E que a partir daquele momento que ele entra na escola Ele já começa a ensinar o seu filho Como ele vai viver em sociedade, né? E é um caminho que a criança deve seguir Afinal, o aprendizado na primeira infância É importantíssimo para a vida toda Além do desenvolvimento cognitivo de aprendizagem Ele também desenvolve outras habilidades Como a própria linguagem Até então a criança está restrita apenas ao seio familiar E nesse momento que ela vem para a escola Ela começa a interagir, inclusive, com outras crianças O primeiro momento seria o desenvolvimento da comunicação E depois a interação dela com outras crianças Isso implica tanto o sentido de como conviver Dividir o seu espaço com uma outra criança Dividir o brinquedo Dividir a atenção da professora Entendeu? Então ela começa a aprender nesse momento Que ela está inserida dentro de um grupo E esse grupo tem determinadas regras E isso é um pouquinho mais grande É muito importante Que ela está inserida dentro de um grupo E aí E aí E aí E aí Obrigado.